eu vou te mostrar o estado que está a casa tá ó aqui é a sala e o sofá ali tá esse vídeo aqui deixei para você como presente tá para você chegar e poder comer um docinho vou te apresentar aqui a casa ó aqui a cozinha tá ó tem a geladeira aqui o fogão tem botijão de gás tá ó a churrasqueira tá aqui lavanderia tá vou te mostrar o restante da casa agora para você ver o estado que tá ó o banheiro e tá tem sabonete o antelíquido toalhas limpas tá e o quarto e os dois quartos aqui tá tudo bem higienizado tá o quarto de casal e tá tudo bem limpinho tá guarda-roupa E aí a lavanderia lá